Música Bem vindos a mais chupado pra especial No programa de hoje vamos continuar com os encadernados do renascimento Dessa vez vou pegar dois personagens do universo do morcego Que é a Batwoman e o Asa Noturna A Batwoman está no segundo volume, o Asa Noturna no quarto volume Mas principalmente porque uma é mensal nos Estados Unidos e a outra é quinzenal Então as histórias quinzenais acabam correndo muito mais rápido, obviamente A Batwoman vai continuar a sua trajetória solo Procurando investigar uma organização de bioterroristas Que é conhecida como Os Muitos Braços da Morte Eu acho que acabou os bons nomes do tipo Tentáculo ou Hidra Ou simplesmente A Mão, como é nos Estados Unidos E acabou, e os roteiristas colocaram esse nome Os Muitos Braços da Morte Acontece que esses muitos braços na verdade são muitas pessoas Muitos líderes que estão espalhados pelo mundo E o início da história vai ser justamente ela mostrando que no último mês Ela estava caçando várias dessas pessoas ao redor do planeta De país em país até ela acabar caindo no deserto do Saara Para enfrentar um desses últimos líderes É o espantalho E é claro que se a gente tem um espantalho A gente vai ter muito psicotrópico Viagem pro passado Os piores medos assombrando os protagonistas Numa história bem divertida Os desenhos são bem legais Tanto Fernando Blanc quanto o John Raunch A gente tem um deserto do Saara Aberto, mas claustrofóbico Por causa das cores que são empregadas Parece que ela está sendo sufocada pelo local Onde ela está passando A gente vê alguns momentos que se misturam Que tanto são no passado Quanto se mistura com uma certa ilusão Então a gente não sabe necessariamente se Esses eventos do passado Eles são mais para apresentar para o leitor Ou é uma forma de pesadelo Que a própria Kate está passando no decorrer da história Aqui a gente tem alguns momentos bem bizarros Que os desenhistas conseguem passar essa ideia De viagem alucinógena para o leitor Bem, enfim Para não contar muitos detalhes Aqui a gente tem São dois arcos principalmente Um com a Kate enfrentando o espantalho E um segundo arco São na verdade dois long shots Que fecham a edição Na edição número 11 e 12 Um com ela enfrentando o professor porco E o outro quase como um prólogo Para o próximo encadernado Onde a Kate continua a enfrentar esses fantasmas Esses esqueletos do passado Que no caso envolvia um pouco de pirataria Numa ilha do Mediterrâneo que ela chegou a viver E no primeiro encadernado Explora um pouco melhor São duas Na verdade são três histórias O encadernado é bem interessante Bem envolvente Na medida de conhecer o passado Da Kate Kane Um passado diferente daquele De uma socialite Em Gotham City Sempre ressaltando bastante a diferença Entre o Batman O Bruce Wayne E a Kate Kane Que é a Batwoman São histórias bem legais Eu gosto bastante Do desenvolvimento Desse encadernado Dessa personagem Nesse universo E a segunda edição que eu queria falar O Asa Noturna Como eu disse é do Tsuncella Ele continua à frente do personagem Aqui a gente tem dois arcos No primeiro Ele vai enfrentar Ele vai se aliar Mais ou menos com o Arrasa Quarteirão É um novo Arrasa Quarteirão O irmão do vilão que a gente conhece Que atualmente está preso na Blackgate Mas esse Arrasa Quarteirão Ele aprimorou a fórmula do personagem E ele consegue ficar inteligente E mega forte Uma imagem de uma luta Do Dick Grayson Com o Arrasa Quarteirão Bem, nesse primeiro arco Então ele vai Junto com o Arrasa Quarteirão De forma direta E indireta Ele vai enfrentar O Tubarão Tigre Que é um chefão do crime Que está revendendo armas alienígenas Através de um grupo De tráfico de armas Que chama Segunda Mão É bem sugestivo esse nome E aí a aliança Meio a contragosto Do Arrasa Quarteirão Com o Arrasa Noturna Vai levar o Arrasa Quarteirão A se transformar No novo Grande mestre do crime De Bloody Raven No final da primeira edição A gente tem uma morte De um personagem Secundário Mas é um amigo do Dick Grayson Que está entre aqueles grupos De ex-vilões Que estão se recuperando E o Dick usava As habilidades dessas pessoas Numa investigação Sobre as armas Super tecnológicas E alienígenas O garoto Ele acaba morrendo O segundo arco Começa Com o enterro Desse Desse personagem E é uma coisa Que vai abalar bastante As As relações Do Do Dick Com esse Esse grupo De personagens Esse grupo De vilões Que está se reabilitando Na primeira edição Também O O Dick acaba se separando Da desfiguradora Que era A namorada dele Até o momento Eles Sempre Eles acabam desenvolvendo Uma briga Porque O Dick Grayson Não quer ter uma vida Uma vida normal Uma vida comum Embora ele toda hora Fale Não, mas você precisa ter Uma vida comum Vocês ex-vilões Precisam Voltar à sociedade Arranjar um emprego Arranjar um trabalho E ao mesmo tempo Que fala isso Ele acaba Não fazendo isso Com a sua própria vida Recentemente Ele conseguiu Sua identidade Civil De volta Mas isso não quer dizer Que ele tenha Abraçado Essa vida comum Ele parece Que ele não consegue Voltar a essa vida comum E isso cria Um grande atrito Com a namorada dele Que vai Deteriorar a relação E vão Vão se separar Somado com a morte Desse Outro personagem O Dick Acaba se afastando E No meio Da investigação Da busca Para saber Quem que matou O hacker O amigo dele Ele acaba se juntando Com a caçadora E vai descobrir Que a antiga agência Que ele trabalhava Antiga Agência espiã Que ele trabalhava A espiral Que está por trás Tanto da morte Quanto do tráfico de armas Mas claro Que como a gente Envolve com espiões Nem tudo é o que parece E as coisas Vão se desenvolver A cada edição Existe um plot twist Que vai mudar Completamente Aquilo que a gente Acreditava Antes A história Do Azão Noturna Ela Ela passa Por essas duas linhas Todo esse segundo Esse quarto Encadernado Esses dois arcos É o Dick Grayson Tentando trabalhar Com a sua vida Como super herói E ao mesmo tempo Ele precisa Lidar com a sua vida Civil Sua vida De um ser humano Comum Não sei Parece que isso aqui Vai se desenvolver Num ponto Onde o Dick Grayson Vai realmente Desistir dessa Identidade secreta Ele realmente não precisa Da identidade secreta Embora ele sofra com isso O personagem Parece funcionar Muito melhor Como Asa Noturna Como um membro Da Liga da Justiça Ou dos Titãs Ou qualquer coisa assim Do que Com alguém Que vai pro trabalho Todo dia Uma pessoa comum Bem Enfim O Asa Noturna Eu gostei mais da Batwoman Do que do Asa Noturna E agora o Asa Noturna Tem seus méritos A história se desenvolve bem O Tim Selle Com todos os artistas Aqui a gente tem vários Javier Fernandes Miguel Mendonça Min Kyo Jung Vicente Sifuentes E Diana Ajea São vários artistas Que ou fazem arte completa Ou tem arte Arte finalista As cores são do Cristo Soto Maior Mas elas são bem legais Todas elas Tanto quanto Caracterização Quanto Em Em narrativa gráfica Cenas de ação Sequências De luta Vários personagens em volta Eu acho que a história Se desenvolve bem No entanto Eu Não sei Pra mim ela foi meio morna Em comparação com as edições anteriores Não me chama Tanto atenção Eu acho que Batwoman Tem um potencial muito maior De Descoberta Do que O Asa Noturna Mas enfim Essas foram as duas revistas Que eu queria falar hoje Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Comentem O que vocês acham Desses dois Da Batwoman Do As Noturna Se vocês estão acompanhando Se vocês já cansaram E desistiram Das suas histórias A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau